Não tá cabendo, não tá cabendo todo mundo, né? Essa coisa. Que brava! Você quer? Ih, não tá cabendo eu também, sujito! Calma que eu tô amando meu cabelo. Você quer, vai? Ai, que gato, né? Vai, lógico. Oi, eu sou a Camila Leal. Oi, eu sou a Mano Boleto. Oi, eu sou a Mano Boleto. Oi, eu sou a Mariana Nicole. Oi, eu sou a Mano Boleto. Eu já falei o meu oi. Oi, eu sou a Camila Leal. Oi, eu sou a Emanuele. E tá começando mais um vídeo da Sol. A pausa, não temos vinheta. Uh, uh, uh. Bom, galera, o vídeo de hoje vamos ser meninas rebeldes e sair correndo na... Sair apertando a campainha dos outros. Não, não é rebeldes, serelepis. Serelepis. Gente. Tá mais pra serelepis do que rebeldes. A gente vai sair apertando a campainha dos outros. Por isso a gente... Isso é só fazer. Isso aqui é tudo. Um do tipo. Hum! É. É... Bom, gente, na verdade, assim, caso alguma coisa acontecer, assim, eu acho que vocês aí tem que se responsabilizar um pouco porque é que só está fazendo isso por conta de vocês. Porque a gente queria muito estar sentado na cama agora, sei lá, ó, comendo, fofocando, mas não, a gente vai pra rua, gente, ó, é quase um ano da noite e a gente vai pra rua simplesmente, a gente vai pra ver o terceiro, pra ver o terceiro, pra ver o terceiro. A gente vai andar na rua sozinha mesmo, e apertar a campainha. E eu já até falei pra elas, vai levar um celular pra gravar, porque ó, melhor roubar um do que quatro. Não, mas é melhor roubar um do que quatro, manda do que um celular, entendeu? É verdade, qualquer coisa eu falava, ó, você não gravava, manda e deixa o celular? Não, sim. Vamos, gente, vai, bora, bora. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho e segue lá no Instagram do Bolito. Eu, Maria Nicola Oficial. Eu, Camila Leal. Eu, Maria Nicola Oficial. E a DOL, DOL Zola Oficial. E é isso, tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo. Gente, eu tô nervosa, eu meto de ser soltada. Meto de ser soltada? É, meto de ser soltada na rua, a noite. Falta de noite, gente, olha só. Tá vendo? Ai, eu quero tomar uma aguinha antes, né? Tá vendo? Você tá vendo que tá de noite? A gente não tá brincando, vou lá pra mostrar pra vocês que tá de noite. Gente, ó, de noite, escuro. A gente tá indo. Gente, tamo no meio, então. Pai, vamos andar logo? Não, eu pensei, por que que na minha... Não, a gente, na minha cabeça, tava assim, ah, deixa eu dar uma volta na quadra e a gente vai pra aquele lado. Por que que a gente tá indo pra isso? Isso aqui já tá mudando os planos da minha cabeça, eu já tô ficando ansiosa. Gente, tamo na rua, quatro retardadas pedindo pra ser soltada. Copo na bala da gata. Pera, pera, cadê a gata? Tinha um gatinho aqui. Cadê o gatinho? Um carol, um carol. Deixa ele pegar o meu pai fala. Vai, 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 vai. Não consigo pegar o gatinho, vai ser um. Meu Deus, o gatinho tem um peixe. Gente, um vídeo mais aleatório da minha vida. Cara, sabe o que eu acho? Que a Dolce é o único canal de grupo, tipo assim, de esse povo que não faz sentido. Que é real. Que a gente é tipo, nós do corpo não. Ai, para. É, é muito real. É porque a gente não faz... Não, mas é real, velho. Hoje a gente é preocupante que tem uma construção. Gente, tá muito ombreu. É perigoso, né, velho? Ai, queria tanto ombreu. Ó, carro, caminhão. Meu Deus, vai assaltar a gente. Olha o lixero. Olha o lixero. Meu sonho, soube. Eu queria tanto o lixero. Por que que eles não vêm pra cá em vez de ir pra lá? Vocês teriam coragem de pedir pra, tipo, subiria? Eu também. Carro, carro, pera aí. Calma. Ai, que assustante. Calma lá, Alcácio. Eu sou novo, vamos embora. Gente, tá gravando no 0.5. É mais longe. E aqui a gente colocou no 0.5 porque a família não quer gravar com flash de perto. Porque a gente é muito feia. Gente, eu tô fazendo maquiagem. Tô passando aqui, ó. Não, mas a construção. Tem que ser assim. Ó, a construção. Eu vou correr no matagal. Eu vou me tacar no matagal. Então vai, vai, vai. Não vou não. Vai, 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 Camille, corre. Vai, Camille. Se tiver uma cobra, eu vou rir. Vai, que cobra, menina? Nem tem cobra. A gente só mora em Cascavel, só. Não, Camille. Não vai de novo, não gravou. Vai, vou jantar, amiga. Vai, me dá a mão. O que a gente tá fazendo da nossa... Tem que ser assim, ó. Prestação. Como? Se joga. Se joga no mundão. Tá, vai. Nossa, cai. Meu Deus. Se joga no mundão. Eu não esqueço. Gente, tá nós três olhando a moto que tá... Tem uma moto ruim. Eu acho que ele tá com mais medo da gente do que a gente dele. Calma a boca. Calma a boca, velho. Calma a boca. Calma a boca. Calma a boca pra ficar. Calma a boca. 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 Eu adoro o jeito que você tá trabalhando. E a gente também. A gente também. Por isso que eu tô falando. Se a pessoa tá sem nada nas costas, sabe que ela tá passeando? Pode ser nada. Mas você acha que o entregador não faz nada, não? Eu acho. Mas eu acho melhor ter um motoqueiro do que um carro, sabia? Porque o carro tem como colocar nós dentro e vazar. Sim, a moto não tem como. A outra chuta o motoqueiro. De quebra nós ainda sobe na motelha. A gente rouba a moto nele. Eu virei ele assim. De pegar a gente já. Se for que um cara venha e pegar. Aí a gente vai e papa nele. E depois quando a gente sai e fica com a moto nele. Vai chegar eu e sei lá quem mais tiver comigo. Vou chegar e papa, papa nele. Vou te bolar. A gente tá filmando. Eu já sei. Casa de quem? Aonde? Qual casa? O copo da gata pra ficar maluca louca. A gente vai ficar fazendo exercício essas horas da noite pra mim é melhor voltar pra casa. Exercício, amiga? A gente tá trabalhando. Tá, mas agora vamos terminar de dar a volta na quadra. Vamos apertar uma campainha agora? Eu também acho. É verdade. A gente tem uma campainha. Olha aquele breu que tá lá. Olha o bagulho piscando. Olha o bagulho piscando. Amiga, vamos começar de dar a volta na quadra. É o bagulho piscando. Esse aqui é Natal, ano novo. É, isso é bom. Réveillon, Natal. Amiga, não. Amiga, não. Amiga, não. Amiga. Amiga. Amiga, não. Amiga, não. Amiga, não. Meu Deus. Mas se a gente ficar aqui é pior. A gente tem que pedir que a gente tá dando normal. Vai, vai. Vai, vai. Normal. Com uma luz. Ninguém abriu. Eu acho que a casa está escurando. Não tem ninguém na real. Não tem nenhum carro, eu acho. É escuro. E aí saiu um cara com uma pistola lá. Ah, não. Fica quieta. Mano, olha o breu que tá nesse negócio, velho. O que é que é? O fim de rua. Vira, amiga. Alô, sai aqui. Que casa é bonita, amiga. Eita, os cachorros lá em cima, velho. Pera, olha ali. Olha ali o cachorro. Olha o cachorro. Tá pegando. Tá pegando. Posta aí. Posta a bolsa. Quero ver o que tu faz. Para que ela manda de brincar com o cachorro. Olha, tem um ovo quebrado. Um ovo quebrado do nada. Se você não ficar comigo. Olha, Camila, que escuro na minha mão. Ah, dentro da cebular, tadinha. Cebular. Gente, estamos quase dando a volta na quadra. Não dá pra enxergar direto. Quase não. Falta ainda mais um bagulho todinho. Quase não. Mas a gente já passou da metade. Pera, sim. Então. Então falta meia quadra. Ele fica me assustando, velho. Aí você não tem alguma coisa atrás, não é? Vamos atrás. Que? Para pra trás. Para, mãe. Gente, eu apontei. Eu apontei, eu apontei. Acelera o passo. A luz. Acelera o passo. Acelera o passo, tem. Escuta aí. Escuta aí. Escuta aí. Escuta aí. Porque não era possível. Alguém jogou uma pedra em mim. Para, Camila. Minhas costas. Não era possível. O cachorro está latindo. Por isso que eu perguntei. Porque eu vi um vulto. Ele parou. Ele parou. Para. Espera aí. Vamos acelerar o passo. Ele jogou uma pedra em mim. Ele jogou uma pedra em você? Você sentiu? Eu senti batendo em mim. Ele não ia machucar a gente. Vai logo. Ele está acelerando o passo. Ele está acelerando o passo. Então, o que a gente faz? A gente não vai correr. Não corre. Porque se a gente correr, ele vai correr também. Pelo que eu entendi, ele está seguindo a gente. Ele vai subir. Deixa eu ver. Se ele subir... Se ele subir... Calma. Porque ele está vindo atrás. Ele está subindo. Ele está subindo. Ele está subindo. Meu Deus. Ele está subindo. Então, a gente vai ir rápido agora. Calma. Gente, a gente está quase em casa. Só atraso. Vamos se preocupar. A gente já está quase em casa. Calma. Eu estou ficando nervosa. Muito bom. Olha, amiga. Para esse flash. A gente vai. O quê? Vamos ter que esperar alguém abrir presente. Que ótimo. Olha. Meu Deus. Ele está acelerando o passo. Olha. Dá aqui essa câmera. Dá aqui essa câmera. Baixa esse flash. Eu já falei para você. Gente, eu tirei o flash para não ficar com a cabeça. Realmente tem o que. Para você parar de olhar. Só isso. Eu vou tenta filmar. Eu vou tentar filmar. Vai. Calma as 4. As 3. Minha money está vindo. Minha money está vindo mais rápido. Ele está corriendo. Ele está correndo. Ele está correndo. Ele está correndo. Ele está correndo. Filma. Filma. Pode colocar uma pa� burst. Vai, 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 abre o portão Aperta a campainha, aperta várias vezes Aperta Pede pra minha mãe abrir logo Aperta a campainha